Fala aí galera, beleza? Então vou fazer mais um vídeo comentado aqui para vocês hoje E como vocês estão vendo aí, o vídeo de hoje é do jogo Mercenários 2, né? Mercenários 2 The Video Game Eu já joguei o jogo, já joguei acho que a primeira ou a segunda missão se não me engano E vou mostrar um pouquinho do jogo aí para vocês, para quem não viu ainda, beleza? Vamos lá, estou jogando no PC Eu acho que esse jogo está disponível também para o PS3 e para o Xbox Só que ele é um jogo, nos consoles, se não me engano ele é um jogo arcade Então eu acho que você tem que pagar na live e na PSN para comprar Não, você vai pagar para, sei lá, não vai comprar não, imagina Então, aqui também é um jogo, óbvio, né? Na campanha Create Game Offline E aqui tá, temos 4 capítulos Caramba Temos 4 capítulos Cada capítulo tem 5 missões Certo? E eu parei na terceira do primeiro capítulo O que é estranho, tipo Se eu quiser, se não me engano eu posso vir aqui e pular para a última missão já, mas Não sei por que isso, né? Mas beleza Então vamos lá Vou botar aqui na terceira missão, casual Aqui eu escolho o personagem, posso escolher quem eu quiser Ali tá Maurício, que é meu nome Quanto que eu tenho de experiência E aqui temos o carinha lá, que é o pai do Chris, né? Aqui o Japinha Silvestre Stallone E o Lourinho lá Eu vou pegar o Stallone Aqui temos Skills Bacana Rappons Aqui o Stallone, como vocês viram no primeiro filme Ele usa duas pistolas, né? Quer dizer, essa aqui que é duas pistolas E essa aqui que é uma Colt Então Não um Colt A Colt que vocês conhecem, né? Outro tipo de Colt Ali tá escrito Colt, então eu que tô falando Colt Mas pra mim isso aqui é uma É uma pistola, né? Mas beleza Deixa eu botar a Red aqui Aí começou a contar Então, parece que nesse jogo O... acontece entre o primeiro e o segundo filme Então não vai ter spoiler de nada Do segundo filme, né? Parece que quando termina o jogo Começa o segundo filme Então Acho que não vai ter spoiler nenhum Nem pra mim, né? Que eu não ouvi o hino do filme É... não tem completo não? Não lembro agora Acho que não Tá É... Ah, tô andando já Beleza Vamos lá Não sei porque eu vi isso na minha cabeça, mas beleza Caraca, vai logo, mano Sai desse... desse andazinho aí devagar, mano Aí, pronto, foi Agora começou o jogo Como é que eu me escondo mesmo? Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo Tira, 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 tira Bom, eu não vou comentar muito Sobre o jogo, né? Porque eu não tenho muito o que falar Tô aqui com as duas pistolinhas e com o Stallone O jogo é assim Ele não é nem FPS Nem... Acho que isso aqui é a terceira pessoa, né? Ah, é o... Vou ver aqui Que se esconde, lembrei Lembrei não, apareceu ali Pra recarregar é o quê? O comando no... No... No PC Tá sendo uma bosta Porque tá totalmente ao contrário do que Seria num TPS ou num FPS normal, né? De PC Tipo, normal no PC Você recarregar num R E aqui você recarrega num Q Então, nossa Tá bem escroto Tem um cara Como é que eu peguei? Ah, tá B Aí peguei a AK aqui E traga todo mundo, mano Deixa eu me esconder aqui Toma Então Não tô achando o jogo Grandes coisas Como eu falei Eu não vou falar muito sobre o jogo Vou falar algumas coisas só Do que eu tô achando e tal Eu não tô achando o jogo lá Grandes coisas Já acabou a AK Mas não é um jogo ruim, não Tá bem bacana De se jogar Vamos avançar aqui Tá bem bacana De se jogar Mas também não é aquele jogo Caraca, eu tenho que jogar Eu tenho que Zerar esse jogo Que jogo foda Não sei o quê Não Não é assim Nem um pouco Esse jogo Pelo menos pra mim Não tá me empolgando muito Claro que o jogo é bacana E tal Deixa eu tentar expedir o carro Com a pistola Conseguindo Caraca, eu acho que o carro é titânio Tá, foda-se É Pegar aqui Não sei o quê que é isso Ah, metralhadora também Então O jogo não te empolga muito Pelo menos não me empolga muito Mas não é um jogo ruim não O gráfico É bacana É bacana Pra um jogo arcade Vamos dizer assim, né É bem bacana Pra um jogo arcade Ele Quando eu comecei a jogar Ele me lembrou muito Aquele joguinho Meio que escondido No Escondido do Black Ops 2 Ó do Black Ops 2 Do Black Ops 1 Que você tinha que sair Com o cara lá da cadeira E tal Caraca, eu vou morrer, velho Sacar aqui é uma bosta, mano Olha, de pistola Matei os caras rapidinho Se foder Vou pegar mais arma, não Não tem cara aqui em cima da Aí, morreu Então Esse jogo aqui Me lembrou muito Aquele joguinho arcade Do Black Ops Né Que você tinha que sair Com o cara da cadeira lá E lá atrás Um PCzinho Bem fuleira E jogar o jogo, né Que é aquela tela de cima E tal É É tipo aquele joguinho, cara Não é um jogo bom Né Assim A nível de outros jogos Mas também não é um jogo ruim Né Dá pra jogar Então Eu recomendo a vocês A pegarem o jogo Não a Dependendo do que ele Valer No Xbox Live E também na PSN Eu não recomendo Né Se ouvirem algum barulho Aí Ignorem Beleza É Então Se for muito caro O O jogo Na Xbox Live E na PSN Eu não recomendo muito Né É Até porque Como eu falei Não é um Grande jogo Assim Que vale a pena Pagar muito caro Por ele E tudo mais Mas se for barato E vocês Não tiverem nada Pra jogar De bom agora Até porque Tá lançando alguns jogos Bons e É meio difícil Você não tiver Nada pra jogar É Vocês peguem ele Mas Se vocês tiverem Outros jogos Pra jogar E Tipo For muito caro Então nem pega Que não vale a pena não O dinheiro gasta nele Caraca Vem no matos Meu louco É Trilha sonora Eu não vi Nenhuma Assim De incrível As musiquinhas Que tocam É bem fuleira E Tipo Mal bosta Sabe Então Não Ixi O cara me atropelou Filha da puta É Então Tirando isso E o jogo é bem bacana Como eu já falei Tô repetindo aqui Até porque não tem nada Pra falar É Eu não fiz jogando Aprendendo desse jogo Porque Pô Eu jogo arcade Então Acho que não valia Muito a pena E outra coisa Que eu vou comentar Logo pra vocês Eu não fiz Eu jogando Aprendendo Do Sleeping Dogs Nem do Darksiders Porque eu tava Muito Ansioso Pra jogar Ambos Então Eu tô jogando Já Ainda não fiz vídeo Mas Esperem aí no canal Que eu vou fazer Vou trazer vídeo deles Com certeza Pra vocês É Ainda mais Do Sleeping Dogs Que eu tô achando Incrível Incrível o jogo Vale muito a pena Mesmo Se pegar o Slim Dogs O jogo é bem bacana É Então Acho que é isso aí Eu não vou promulgar Muito esse vídeo Porque senão Vai ficar chato Né É Repetindo o que eu já falei O jogo é bacana Mas nem tanto Vale a pena Se o jogo for barato Se não for Não vale a pena É Tem um caso de Bazuca ali em cima E Três sonoras Não tem nenhuma É A jogabilidade é bem fácil E A dificuldade do jogo É bem fácil também Não tô tendo problema nenhum Em não passar das missões Até porque eu já passei de duas Né Não é Não é muito Mas beleza É Mas é isso aí O jogo é bacana Vale a pena Se não for muito caro E É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse meu vídeo aqui Não foi um vídeo Muito produtivo Eu acabei morrendo Se alguém me salva Não foi um vídeo muito produtivo Né Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não deixe de acessar o canal É Eu sei que Tá difícil aí Pra eu fazer vídeos E A maioria dos meus vídeos Tá sendo de futebol Porque Eu gosto muito de futebol Então E muitos de vocês Também gostam que eu faça vídeo de futebol Então Eu vou continuar fazendo Ainda mais que saiu agora A segunda demo do PES 2013 Mas só aqui pra Xbox Eu vou ver se eu vou fazer vídeo Da versão de Xbox Se eu não fizer Eu vou esperar sair de PC E fazer de PC Acabei morrendo Pela primeira vez Todo mundo morreu Nesse jogo Só foi eu falar Que não era tão difícil Assim Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse meu vídeo Fiquem inspirando Por mais vídeos No meu canal Esperem por mais novidades Que eu vou trazer pra vocês Novidades bem bacanas E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até mais Fique com Deus Valeu Falou Fui Fique com Deus